Olá amores, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns perfumes que eu tenho aqui na coleção que são aqueles perfumes com uma pegada assim mais romântica, ao mesmo tempo são perfumes elegantes, aqueles perfumes versáteis que dá pra também usar no dia a dia e ser sua assinatura, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. O primeiro que eu vou compartilhar com vocês, gente, é de Boticário, que é esse daqui, ó, o Cecita Blossom é um cheiro delicioso, gente, muito encantador. Quando eu sinto essa fragrância, ele já me traz aquela sensação de perfumes românticos, sabe? Perfumes meigos, é o que eu sinto no cheirinho desse perfume, tá? Ele tem tanto notas frutadas como notas florais também, um toque adocicado ele tem baunilha aqui nesse perfume, mas não é aquele toque adocicado que, é, já lembra perfumes gourmands não, tá, gente? É uma baunilha assim mais diferenciada. Ele tem notinha de sândalo também. Eu percebi que notinha de sândalo, é, está me agradando demais geralmente deixa o perfume com uma pegada assim mais cremosinha, é o que eu sinto nessa fragrância aqui, gente é um perfume delicioso. Eu não vejo muitas pessoas falando nessa fragrância, né? Eu ouvia mais quando ele foi lançado ultimamente eu não ouço muito não. E é um perfume que vale muito a pena, principalmente se você está à procura aí de um perfume assinatura é, se você está à procura de um perfume versátil e com essa pegada mais romântica eu amo esse tipo de perfume, gente. E esse daqui, ele é muito encantador. É aquele, é, floral, gente, que te conquista é o Cecita Blossom, tá? E de aboticário eu vou compartilhar também, gente, esse daqui, ó, Love Lily não poderia faltar aqui nesse vídeo. Pense em um perfume, gente, com um cheirinho de lírios muito agradável, muito gostoso de se sentir. É aquele perfume versátil também, dá pra ser assinatura muito romântico, gente. Ele tem um floral, assim, delicado, sabe? Muito agradável de se sentir não é aquele perfume que gruda o dia inteiro, que super projeta e deixa rastro, não. Também não é a proposta, né, gente desse perfume. A proposta dele é ser aquele perfume mais delicado, aquele perfume mais segundo a pele e ele tem um cheiro muito delicioso. Se você gosta de perfumes com notas de lírios se você gosta de perfumes com notas de rosas, você vai gostar dessa fragrância aqui. Na verdade, ele é um floral adocicado, porque eu sinto um fundinho ali adocicado. As rosas aqui, gente, nossa, são perfeitas. Deixa o perfume mais equilibrado, mais elegante ao mesmo tempo, viu? E muito gostoso, sério, muito gostoso de verdade. Eu sinto como é até uma maciez das pétalas da rosa, sabe? Ele é perfeito demais, gente, o Love Lily. É aquele perfume muito romântico também, que eu não abro mão de ter aqui na minha coleção, tá? E o próximo que eu vou compartilhar com vocês é da Jequiti, gente, que é o Ana Furtado. Sou encantada por esse perfume, sério, gente. Como eu gosto desse perfume. E assim, Ana Furtado, a dona, né, gente, da marca, na verdade, do nome, né, do perfume, é isso mesmo. Quando eu olho aquela mulher, gente, pense uma mulher muito elegante. A Ana Furtado é uma pessoa, assim, que a gente admira, né? É uma mulher elegante, é uma mulher, assim, de classe. Ela se pronuncia bem, ela fala bem. Ai, gente, eu sou fã da Ana Furtado, viu? E esse perfume, quando eu sinto a fragrância, é exatamente aquilo lá, gente. É aquilo que ela é, sabe? É a cara dela esse perfume, sério. Nossa, que cheiro gostoso é esse daqui. Eu não sei, eu vou até pesquisar, tá? Porque esse perfume, muitas pessoas falam que se parece com o Miss Dior. Eu já senti, gente, esse perfume. Eu tenho uma amostrinha aqui e realmente parece, tá bom? Eu vou até pesquisar se o Miss Dior é um dos perfumes, assim, que a Ana Furtado gosta. Porque parece demais, gente. É claro que não vai ser idêntico, mas faz lembrar. Se você gosta desse floral, assim, mais exuberante, aquele floral, gente, nossa, quando você sente essa fragrância, dificilmente você não vai gostar, tá? É um cheiro muito gostoso. E ele é um floral com um fundinho ali adocicado ao mesmo tempo. Eu sinto até como se fosse um cheirinho de pipoca doce, como eu sempre falo aqui pra vocês. É um perfume, assim, mega elegante, mega sofisticado. E com essa pegada, assim, mais romântica, gente, nossa, ele é perfeito demais, tá? O Ana Furtado, da Jequiti. Eu amo muito esse perfume. E aí, gente, o próximo que eu vou compartilhar com vocês é um que eu estou falando sempre aqui no canal, tá? Que é o Pur Blanca My Essence. E se falando em perfumes românticos, esse perfume não pode faltar aqui nesse vídeo de jeito nenhum, tá? Porque ele tem um floral, gente, muito gostoso de se sentir. Ele é muito chique, gente. A fragrância desse perfume é muito chique. Eu vejo alguns relatos, né, de algumas pessoas que falam que esse perfume não fixa muito bem na pele. E assim, gente, é questão de pele, tá? Esse perfume até ele fixa em mim umas 5 horas, 6 horas no máximo. Mas não é aquele perfume forte, não é aquele perfume marcante que deixa rastro. Também não é essa a proposta do perfume, tá bom, gente? Mas se falando no floral dele, de peônias, eu tenho uma sensação como se eu estivesse sentindo também um cheirinho de rosas, de jasmin, além das peônias, sabe? Com um toque ali adocicado e atalcadinho. É um perfume muito classudo, ao mesmo tempo muito elegante, muito sofisticado e romântico. Dá pra usar todo dia porque ele é bem versátil e ser sua assinatura também. Então assim, gente, se falando em perfumes românticos, ele não poderia faltar aqui nesse vídeo, tá? E o próximo perfume também é da Avon, que eu vou comentar um pouquinho aqui nesse vídeo. Que é esse daqui, gente, o Luisa Brunet Radiance. Que cheirinho gostoso também. Ele me faz até lembrar, gente, o Love Lily, tá? Não são iguais, não são idênticos, mas faz lembrar. E que cheirinho gostoso ele é. Ele tem uma saída frutal. Eu consigo sentir um toque frutal, como se fosse de bergamota, tá bom? Mas não deixa ele cítrico, não, tá, gente? E aí, conforme ele vai evoluindo, eu vou sentindo um cheirinho de rosas. Eu vi que não tem rosas nesse perfume. Tem outras notas, na verdade. Mas eu sinto, basicamente, um cheirinho de rosa, gente. Que delicioso esse perfume. E, ao mesmo tempo, ele também é aquele floral, sabe? Adocicado. Então, se você também, fica aí a dica. Está procurando florais adocicados? Olha, vale a pena experimentar, tá? O Luisa Brunet Radiance da Avon. Mas já adianto também que não é um perfume que tenha, assim, uma performance muito grande na pele. É aquele perfume que você tem que levar na bolsa também. E está reaplicando durante o dia, tá bom, amores? E o próximo que eu vou compartilhar com vocês é o Ilia Tradicional da Natura. Que também não podia faltar nesse vídeo, né? É um perfume muito, é, sofisticado. É um perfume muito romântico, gente. E que perfume gostoso de se usar. De se sentir, sabe? Dá pra ser sua assinatura. Aonde você passar, as pessoas vão notar o seu cheirinho, tá? Mas, assim, ele não é um perfume bomba. É um perfume, como que eu posso falar? Delicado. Mas que marca a presença ao mesmo tempo. Ele tem uma saída, assim, frutal. Bergamota, eu sei que tem aqui nesse perfume. Tem diversas notas, tá? E tem esse toque floral aí. E adocicado ao mesmo tempo. Eu sei que tem baunilha, tem fava tonka aqui nesse perfume também, né? Mas não torna o perfume, assim, gourmand, não, tá, gente? Ele só dá uma adocicada no perfume. Mas não que lembra coisas de comer. Que lembra guloseimas. Que chega a ser um perfume gourmand, não, tá? Eu sinto mais o toque floral. E frutalzinho ao mesmo tempo. Ele é muito gostoso, gente. É aquele perfume que dá vontade de você ficar se sentindo ali a todo momento, o seu cheirinho. É aquele perfume que você vai ser elogiado. Que você não vai incomodar, tá bom? Que é o Ilia tradicional da Natura. Muito, muito romântico, tá bom, gente? E o próximo perfume que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo com vocês. Já falei aí várias vezes também. Mas não poderia faltar nesse vídeo. É um perfume que eu gosto muito também. Que é o Idoli da Lancome, gente. Se falando em perfumes românticos, se falando em perfumes elegantes, que dá pra ser a sua assinatura. Não poderia faltar esse perfume aqui também nesse vídeo, tá? E que cheiro gostoso, gente. Meu Deus. É aquele perfume que eu tenho vontade de ficar o dia inteiro sentindo esse cheirinho. Nossa. Teve um dia que eu usei esse perfume. O meu marido ficava toda hora vindo no meu cangote, gente. Cafungar aqui pra ficar sentindo o meu cheiro. Porque é aquele perfume que agrada muito os homens também, tá? E eu sou apaixonada por esse perfume aqui. Que é o Idoli da Lancome. É um perfume muito romântico. Muito, assim, classudo ao mesmo tempo. Dá pra ser a sua assinatura. Ele é perfeito demais, tá, gente? E o outro perfume que eu vou compartilhar com vocês, diferente dos frascos dos anteriores que eu mostrei pra vocês, né? Que são mais delicados, assim, ó. Mais clarinhos, né, ó. Translúcidos. Eu vou mostrar um que tem um frasco mais marcante. Que é esse daqui, gente. O Eudora Miss Florale, tá vendo, ó? Esse daqui é bem diferente, né? Tem uma coloração meia ambarada, uma coisa assim, né? Mas, gente, ele tem um cheiro muito elegante, muito sofisticado e romântico ao mesmo tempo. Que cheirinho gostoso. Ele me faz lembrar o 212Vip Rosé, tá? Não são idênticos, mas me faz lembrar. Aqui eu sinto muito um toque de maçã. É como se fosse uma maçã caramelizada, gente. Eu sinto, é, quando eu borrifo esse perfume, basicamente, esse cheirinho de maçã caramelizada que é uma delícia, tá? É um perfume doce, sim. É um perfume que eu sinto, ele meio burbulhante. É, eu acho que tem champanhe aqui, gente. Com certeza deve ter. Eu não sei se a Eudora divulgou essa nota, porque a Eudora nem todas as notas, né? É, eles divulgam. Mas eu sinto um toque meio burbulhante de champanhe. É, e esse cheirinho de maçã caramelizada, ele tem peônias aqui também. Peônias deixa o perfume, assim, romântico, elegante ao mesmo tempo, né? Dá um certo ar sofisticado. Um certo ar, assim, de perfume chique. E eu amo a fragrância desse perfume. Não é um perfume que fixa muito bem na minha pele, infelizmente. Mas, mesmo assim, vale a pena. Se você está à procura de um perfume romântico, mas com uma pegada, assim, mais adocicada, vale a pena conhecer o Miss Florale da Eudora, tá bom, amores? Então, esses são os perfumes que eu tenho aqui na coleção, que tem essa pegada mais romântica. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários quais são os seus perfumes românticos também. Quais que vocês me indicam a conhecer, que eu vou amassar ver, tá bom, gente? Super beijos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.